A imprensa te destabiliza, não? O que se fala nela? É, depende de como a gente está, né? Eu, assim, confesso que acho que fiquei bem calejada com isso, mas teve um momento que foi muito difícil pra mim, que foi pós-agressão, que na verdade eu fiquei muito mal, não foi nem pela agressão, porque eu acho que a culpa foi absolutamente minha, eu estava lá porque eu quis, não posso culpar ninguém pela fatalidade que se deu na minha vida, mas eu, num momento muito difícil, a mídia me pegou pra palhaço do circo e ninguém respeitou meu momento de dificuldade, então isso pra mim foi bem complicado. Melhorou? Isso está melhorando? Essa é uma das suas discussões lá na terapia? Na análise? Na análise, a gente, em relação a isso, a gente tem tentado entender porque, isso é muito louco, porque essa imagem tão diferente do que eu sou, por que as pessoas têm essa imagem tão diferente do que eu sou na verdade? A imagem tão diferente porque você é atrevida, Luana, porque você é dona do seu nariz, porque você é grande, porque você é assertiva. Mas é porque você está descrevendo de uma maneira positiva, nós poderíamos fazer essa descrição de uma maneira pejorativa, usando as palavras que normalmente são as que vêm atreladas ao meu nome, assim. Por que as pessoas me acham prepotente, e eu tenho um trabalho tão grande com a humildade, assim, eu realmente sou humilde, mas é que eu acabo tendo essa posição com as pessoas que invadem o meu espaço, e isso eu não permito. E eu não faço social, entendeu? Eu não desço da minha festa e dou bolo pra paparazzi na porta. Eu não cumprimento o paparazzi que está tirando foto minha saindo da manicure. Claro que eu já fui lá e bati boca e hoje não faço mais isso, mas, assim, eu não tenho a menor condição de fingir que sou amiga deles ou de algum dia ser, não consigo. Vai contra o meu espelho, eu não conseguiria deitar a cabeça no travesseiro, entendeu? Então, por quê? Como organizar melhor isso, né? Por que eu ser tão doce e as pessoas terem essa impressão? Por que eu deixo a mídia vender uma imagem tão distorcida a meu respeito? Mas isso são anos que ainda vão levar. Por que as pessoas julgam tão facilmente, é isso? É, eu fico tentando explicar que também não é tão fácil, né? É, você ser, qual seria a palavra? É, ah, me faltou aqui, a pessoa te instigar e você conseguir, nem sempre é fácil, né? Às vezes você tem uma opinião e você gostaria de falar, vem cá, por que você tá falando assim? Por que você pensa desse jeito? Com que direito você fala desse jeito comigo? E é difícil, né? Então, é um trabalho louco aí de equilíbrio entre a pessoa, a imagem, o que as pessoas querem que você seja. É um trabalho muito difícil. Foi por isso que eu procurei análise. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro com 19 anos, eu falei, bom, sendo atriz, largando tudo pra trás, começando uma vida nova, acho melhor eu me conhecer bem, para que as coisas dêem certo. Tchau, tchau. Tchau.